Pera aí, eu virei uma pig? Que? Uma outra pig? Que? Eu também sou pig? Como assim? O que que tá acontecendo com a gente? George Pig Nem é assim a música Pelo jeito que eu vi, a gente é uma pig e a gente precisa matar esses monstros aqui Então Toma, toma, toma Como você aprendeu a fazer isso? É meu super soco mágico Pera aí, deixa eu ver se eu também sei fazer Calma Vem aqui, bichos Eu não consigo Eu acho que eu gritei errado, pera aí Não consegui O que? Tá ali os futeiros A gente aperta E, F, Q Isso, daí você tem que bater nos Goblin Goblin Olha meu poder, que poderoso Ei Puf, puf Nossa, eu matei um sequerê ali, pai Ei, esse monstro que você matou pertence ao George Pig Que? Ô pai, dá pra parar de roubar minhas skills Pertence ao George Pig O que que é esse noob gift pack? Noob gift? É um gift de noobes Sério, Dudu? Nossa, obrigado pela explicação, Dudu Salvou meu dia O noob gift é um gift noob Meu amigo, olha que noob O pai, dá pra buscar esse ataque Ele mata nós Pois é, isso que eu ia perguntar Por que que eu morri pra, 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 pra piguizinha ali Olha, olha a banana Olha a bunhana Foge, foge da bunhana Foge da bunhana Ou ataca a bunhana, tô na dúvida Foge dela ou ataca ela Ataca a bunhana Ataca a bunhana Que? Eu morri Ela matou nós Meu amigo, a bunhana tava tentando ser amiga o tempo todo E a gente tentando matar ela Bunhana, bunhana Ei, Duduzão, como que a gente vira outra pig aqui? Ó, tá vendo lá embaixo? Tem as outras pigs, né? Se você clicar, tem a opção de todas as pigs que você pode comprar Olha, que legal Nossa, o menino ali tem a coelha, meu amigo, 80 mil Nossa, mãe Pra virar a bunny Mas eu acho que depois que você compra outros personagens Fica mais fácil de conseguir dinheiro, não? Ah, isso é verdade Porque agora é mais difícil pra gente Mas depois não vai ser tão difícil assim Olha esse noob, pai Posso comprar? É o D29 Robux? Aham Compra Compra, acho que você vai ficar bem perto de comprar uma nova pig Comprei É, eu já consigo comprar uma nova pig Ah, não, 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 não Eu vou comprar pig Você tá de zoa O quê? Você comprou o pé que não fez o 3, 2, 1 Não acredito Não Tá, eu vou fazer o 3, 2, 1 pra comprar uma nova pig, então Galera, é o seguinte O Dudu vai fazer o 3, 2, 1 pra comprar a nova pig E nesse 3, 2, 1 a galera faz o quê? Pra ajudar a gente Deixa o like no vídeo e quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal Principalmente quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, gente Logo, logo a gente vai chegar Se Deus quiser e se vocês ajudarem, a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos Olha que sonho, meu Deus do céu Que sonho incrível, né, Dudu? É um menino sonhador Vai lá, Dudu, bora Tá, vamos lá, pai Eu vou comprar a pig em 3... Eu comprei 3, 2, 1 e... Você já comprou? Aham Meu amigo Ô pai, eu pensei que ia aparecer uma opção ali De confirmação, né? Uou Dá um papo em mim Você tá bombado, hein? Meu amor Volta mais que ele tá Tá blindão Ei, você tá ficando louco, rapaz? Você tá me batendo, rapaz? Você tá me batendo, rapaz? É isso? Eita, fugi Para que eu tô morrendo Para, para Por que você é mais rápido que eu? Pode me explicar Matei Nossa Agora eu tô matando os bichos muito mais rápido Ah tá, me ignora então, beleza? Eu vou roubar tua skill Vou roubar tudo tua skill E eu vou te matar Ai, ai, não Eu não quero virar tua kill Eu quero roubar tua skill Ai, mãe Eu vou chamar minha mãe, azar Depois minha mãe vem Você não aguenta, né? Olha aí, ó Já se engasgou, já Já se engasgou Gostaram de imaginar a minha mãe chegando aí, né? Venha Para Venha Venha Ah, é? Eu vou comprar o packzinho também Você vai ver Não, 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 não Você vai ver só Não, 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 não O cara tá me batendo Ô pai Só que eu acho que a gente não ganha mais dinheiro A gente mata os bichos mais fácil, entendeu? Hum, a gente mata mais bichos Mais rápido O que que é esse portal aqui? E aí, Dudu Firmeza aí, irmão Ah Ô pai, agora tá explicado Tem portais Olha, level 25 Pra poder entrar nesse portal Aqui é level 50 Então acho que indo pra cá vai aumentando, né? Nós ainda estamos Mano, é tipo um simulator de pig Bem louco e legal Né? Muito louco Muito legal Gostei demais Ah, eu já tenho o título do vídeo Simulator de pig bem louco e legal Bem louco e legal Meu amigo O que que é isso? Vem pra porrada então, mano Não, 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 não Tá me tirando, irmão Então vem pra porrada então Se você acha que você aguenta então, irmão Bem então, se você acha Se você tá podendo Por que que eu não consigo soltar poder com essa pig? O que aconteceu? Ou eu tô meio sem estamina pra usar Ou coisa Você tá morrendo Eu acho que o jogo que é meio lagado Você tá ligado que você vai morrer antes, né? Você tá ligado que tu tá Tu começou a me bater Ah, aquelas skills são minhas Aquelas skills são minhas É muito bonito isso Aonde? Cresci o olho Cresci o olho, aonde? Matei, matei, matei Ah, Dudu, qual é? Divida aí? Não Ô, Dudu, Dudu Ô, Dudu Sai! Eu não ganhei nada daquelas skills ali Como será que funciona? Quem bate mais ganha? Ou você nem conseguiu bater De tão rápido que eu fui Rapidez da galáxia Eu nunca vi menino tão rápido como você Meu amigo Ai, ai Ui Ai, ai, ui Ai, ai Meu amigo Que bicuda É essa que você me deu aí, filho Ah, não, não, não É minha Não, não É minha Nada A minha Minha nada Sai Tocorro Vem aqui Vai, vai Deixa eu pegar essa killzinha aqui Agora deixa eu sair daqui Ah, não, que me levei peru, cara Ei, mano Eu tô level 10 E você? Eu tô level 11 11? Uhum Vem pra porrada agora Vem, vem, vem Vem pra porrada agora Não, 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 não Não, 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 não Nossa, vocês estão juntinho Não Ah, garoto Sim, 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 sim Não, 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 não Quanto que eu vou ser a próxima? Ah, a próxima é da bananinha 30 mil a bananinha Quanto você tem? Pão Pão? Pão Se for de batata vale bastante Agora se for de queijo É de queijo e vale muito Ih, então Não vai dar mesmo Não tem jeito Não tem o que fazer Dudu, vamos usar o código Pra ver o que que ele dá? Tô curioso Vamos, eu também quero ver Vamos clicar no presente Lá embaixo, né Daí você coloca o código Rhymebom Posso colocar, pai? Ih, coloca aí Vamos ver o que que vai dar 5 mil de dinheiro E duas vezes alguma coisa ali Não deu pra ver É um boost de duas vezes Eu também não consegui ver a tempo Mas é um boost de duas vezes Alguma coisa Deve ser XP ou alguma coisa assim Vamos aproveitar pra farmar É, eu só Eu ainda tenho Opa, só falta 5 mil de dinheiro Pra mim comprar a bananinha Só 5 mil? Só 5 mil Ah, não Eu quero ver você conseguir Nossa, eu vou comprar a bananinha Eu quero ver você conseguir Eu vou comprar a bananinha Ei, tem opção de comprar dinheiro aqui? Tem Nossa, 10 mil de dinheiro por 50 Robux 52 mil de dinheiro por 199 Robux Compra 10 mil pra você comprar a bananinha Pelo menos É verdade, calma aí Vamos lá Pra você comprar ela logo Ok, achei Vamos lá Eu vou comprar a bananinha Pera aí Eu vou comprar 10 mil de dinheiro em 3, 2, 1 E comprei Boa Agora eu vou comprar a bananinha em 3, 2, 1, e vai Comprei Boa, Duduzinho É que bem Bananinha, bananinha Toma a bananinha, bananinha Toma a bananinha, bananinha Olha que legal Não, cara, eu toco bananinha Bananinha A bananinha que toca bananas A bananinha joga bananas para o macaco Qual é a super dela? Cara, por que a banana mata os macacos e os macacos tomem bananas? Pai, olha isso Olha pela saúde isso, cara Ah não, para Para Bananinha gigante Você viu que o Goblin dá mais dinheiro do que o macaco? Eu vi O Goblin dá 200, o macaco dá 100 Eu to, é level 13 É, é level 13 Sai fora, Dudu, você não vai me matar Bananinha Suprema Você não vai me matar Você não vai me matar Não, 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 não Vou sim, vou sim Eu vou Eu vou Nossa, tem mais um portal lá em cima, tá vendo? Olha aqui, chega aí, Dudu, na moral Eu to vendo, cara Tem um monte de portal aqui Esse daqui, Eri Eu entrei! Eu também entrei Jason Olha o Jason O Jason dá 400 400 400ão? Bananinha Bateu o piano Ai, até eu morri nessa brincadeira aí Eu batei o piano Meu amigo, até eu morri Olha ali, o Super Pig, pai Ô, louco Eu acho que era um boss, que é raro ele aparecer, sei lá Será? Acho que sim Mataram Ou será que é o menino? Eu fui jogado pra fora do mapa Eu morri no meio da galera ali Meu amigo Gente, tá aparecendo mais dois vídeos do Duduzinho aí na tela Clica em um dos dois que eu acho que vocês vão gostar, né, Duduzinho? Isso mesmo, tchau, gente Tchau, galera Fica com Deus Até a próxima Tchau, 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 tchau